A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Calma Que diabo é esse? É uma caçona do piranha É um piranha É um piranha Ixi É um trem esquisito aqui O tamanho dessa piranha Nossa, essa piranha é monstro É a piranha Cuidado com esse trem Your rosa É um trem O nome do pé Bi-kí-la E?! Olha só!